Tudo bem, gente? Começando mais um programa Carrossel de Talentes. Para você que está em casa, mais uma vez, muito, muito obrigado pelo carinho. Agradecer também essa plateia maravilhosa que está aqui hoje. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem? Poixá-lo de forró, tudo bem? Daqui a pouquinho, poixá-lo de forró aqui no programa Carrossel de Talentes. Nando Rosa, tudo bem, Nando? Nando Rosa também. Vai sapatear hoje, Nando? Vai. Nando Rosa, daqui a pouquinho, no Carrossel de Talentes. E agora, para dar continuidade ao nosso programa, eu quero agradecer a essa dupla maravilhosa. Mano, Mano e Cícero. Tudo bem, Cícero? Pode vir aqui, pode vir aqui. Vocês que cantam música dos anos 70, dos anos 80, é correto? Flashback classe A. Faz shows em diversos lugares aqui do Rio de Janeiro. Sim, principalmente em festas particulares. Ah, sim, que bom, que bom. E também agradecendo aqui a KRK Produções e Eventos, a KRK Produções e Eventos, que está contratando atores, modelos, figurantes. Quem quiser se inscrever aqui na agência, que fica aqui na rua, Dom Helder Câmara, número 10.033, sala 218. Ou então, pode entrar em contato pelo telefone 393 1555. KRK Produções. Você também, se tem caso, que quer participar aqui do programa, pode entrar em contato pelo telefone 393 1555. E sendo aprovado, nós vamos trazer vocês para que possam mostrar o talento de vocês para todo o Brasil, aqui no programa Carrossel de Talentes. Você é a Cissa, certo? Eu sou a Cissa. Qual o uso da você? Eu sou a Mano e Cissa, vamos cantar Isto Não é Amor. Isto Não é Amor? Autoral. Que bom, que bom. Então nós vamos curtir aqui no Carrossel de Talentes, Mano e Cissa. Carrossel de Talentes, um programa que vai ser. Desse jeito não dá, isso não é amor, seja lá o que for, eu não quero saber, eu não quero chorar. E se não for amor, eu não quero nem começar, eu não quero sentir saudade de alguém, eu não soube amar. Tudo que me importa nessa vida, eu não vou ser sincero, que não seja ilusão. Mas os seus carinhos são tão frios, seu olhar não me diz nada, sua boca é só mentir. Mas os seus carinhos são tão frios, seu olhar não me diz nada, sua boca é só mentira, sua boca é só mentira, sua boca é só mentira, sua boca é só mentira. Se é verdade ou mentira, sua boca é só 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 mentira, sua mentira, sua boca é só mentira, sua 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 mentira, E se não for amor, não é bom nem começar, eu não quero sentir saudade de alguém que não soube amar. Tudo que me importa nessa vida, eu não vou ser sincero, que não seja ilusão, mas os seus carinhos são tão frios, seu olhar não me desmaga, sua boca só mentira. E se não for amor, não é bom nem começar, eu não quero mais você. Se é verdade ou mentira, o tempo vai dizer. E se não for amor, não é bom nem começar, eu não quero mais. Ok.